Olá, meus amigos! Se vocês ainda não sabem trocar a corda do seu violão de nylon, fique comigo até o final desse vídeo. Vamos aprender! A quarta corda, a ré do meu violão quebrou e eu não troquei até hoje, esperando a oportunidade de fazer esse vídeo com vocês. Vamos aprender juntos! Primeira tarefa, vamos tirar as cordas antigas. Use uma flanela também para limpar, aproveite para limpar o violão. Gente, essa é a parte mais importante. A corda já está colocada aqui no cavalete. O nó que você vai dar, você pega a parte inferior, passa por trás, por cima, e dá um ou dois nós e ajusta a corda. Vou fazer o mesmo processo com a corda Lá. Insere a corda no cavalete, deixa uma pequena sobra, pega essa parte inferior, sobe, passa por baixo, por cima, um ou dois, ou duas passagens, dois nós, puxa e ajusta. Mesmo processo com a corda Ré. Mesmo processo com a corda Ré. Insere a corda no cavalete, ajusta o tamanho, a parte inferior, por baixo, por cima, por cima, uma ou duas vezes. Eu costumo colocar duas vezes. E puxa e ajusta. E assim todas as cordas. Com as cordas inseridas no cavalete, agora é a parte ou é a vez das tarraxas. Então, começando pela sexta corda, a Mi, vamos inserir na tarraxa. Puxa. Agora você vai pela parte de cima dela. Parte de cima. Cima da tarraxa. Puxa. Agora você passa por baixo da corda. Ajusta. E agora é só ir apertando. Percebem que quanto mais você aperta, mais ajusta a corda na tarraxa. Mesmo processo agora com a corda lá, com a quinta corda. Já inserimos na tarraxa. Passamos pela parte de cima da tarraxa. Ajustamos um pouquinho. Um pouquinho. Passamos por baixo da corda. Por baixo. E agora é só apertar. Mesmo processo com a corda ré, a quarta corda. Inserimos na tarraxa. Puxamos. 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 Passamos pela parte superior, a parte de cima da tarraxa. Ajustamos um pouquinho. Passamos por baixo da corda. Por baixo da corda. Em direção à tarraxa. Para cá. E agora é só apertar. E aí apertamos. Todas as cordas já estão no violão. Tanto no cavalete quanto nas tarraxas. O violão está com cordas novas. Graças a Deus. Já dá para usar. Aí você tem que fazer uns ajustes na afinação. E pode tocar seu violão. Meus amigos. Aí está o nosso vídeo. Nossa contribuição para você. Ou para vocês que desejam aprender a trocar a corda do seu violão de nylon. Se esse vídeo ajudou vocês em alguma coisa. Considere deixar seu like. Ative as notificações. E se inscreva no nosso canal. Você é bem-vindo. Para que você possa ficar inteirado por dentro de novos vídeos que nós vamos estar postando também. Muito obrigado. Um grande abraço. Deus abençoe vocês. A paz.